Bom, gente, a Carol dispensa apresentações, afinal já apresentei ela muito por aí, nos nossos shows, né? Eu sempre tenho muito carinho pela Carol, porque a gente tem uma história juntos, né? De 20 anos, de encontros e reencontros, que é uma coisa que a gente não explica na vida, né? Encontrei a Carol tocando nos bares em Porto Alegre, eu estava lá tocando também. Depois fui para o Rio de Janeiro, sem falar com a Carol, e encontro a Carol no Rio de Janeiro, tocando nos bares no Rio de Janeiro. E agora venho para Lisboa e encontro a Carol. A gente não tem como explicar isso, né? A polis era das energias, né? As conexões do mundo, né? Muito louco, porque eu não tinha que ser novinho, né? Aí um dia eu recebo uma mensagem no Facebook total. E aí, aqui em Lisboa, eu tive a felicidade de encontrar uma super parceira, que é a marca Freitas. O teu amor. O meu grande amor. Não é a tua parceira, o teu amor. A parceira, mas parceira de palco, né? Porque eu sempre falo para ela que isso é importante, porque no palco ela é artista. Ela não é o meu amor. E eu sempre destaco bem isso, porque é uma pessoa que eu tenho um relacionamento fantástico, amoroso, mas que eu também reconheço como uma artista que tem muito para oferecer, não só para a cultura portuguesa, mas para a cultura global e para a cultura brasileira também. Os parabéns, os meus parabéns, aquilo que a gente vai te dizer, para a sua marca. A gente fica muito mais que é passando a mulher, é o espelho do artista. E tem uma música que a Carol gosta muito de ouvir a gente tocar, que é muito representativa nesse momento da história do Brasil e do mundo, mas principalmente na história do Brasil, que está num momento bem interessante, digamos assim, para não ser mais radical. E essa música, ela tem muita força. Então a gente vai tocar essa canção para vocês. Para a minha amiga, Carolina, de inglês, inglês, inglês. Oh, musa do meu fado, oh, minha mãe, gentilho, Que te deixo consternado, no primeiro abril. Mas não sei tão grata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata, se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideão. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Com vendas na moringa, um vigo tropical e a linda mulata. Com vendas na moringa, um vigo tropical e a linda mulata. Guitarras e sanfondas, jasmin, coqueiros com tes. Sandilhas mandioca, num suave zoejo. E o rio Amazonas Que corre em trás os mortes E numa pororota Rezago no Tejo Ah, esta terra ainda vai cumprir Se olhar Ainda vai faltar Se eu sou português Ainda vai faltar Se eu sou português E o rio Amazonas Que corre em trás os montes E numa pororota Rezago no Tejo E o rio Amazonas Ah, esta terra ainda vai cumprir Seu ideão Ainda vai faltar Se eu sou português Portugal Ah, esta terra ainda vai cumprir Seu ideão Ainda vai faltar Seu ideão Se eu sou português Ah, esta terra ainda vai cumprir Seu ideão Ainda vai faltar Se eu sou português Ah, esta terra ainda vai cumprir Seu ideão Ainda vai tornar Seu imenso Se eu sou português Guapa! Uh! Uh!